A apresentação de matérias pela ordem e de nome. Senhor presidente, em seu nome, cumprimentos demais vereadores, vereadora, mesa composta, público presente, imprensa escrita, meu boa noite. Projeto Lei nº 3, de 2018, interessado, Ednão Cânio Vieira. Assunto, dispõe sob concessão de comenda e da outras providências. Projeto Decreto Legislativo nº 03, de 2018, dispõe sob concessão de comenda e da outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, considerando o disposto no parágrafo 1 do artigo 12, da Lei nº 936, de 1988, e considerando os relevantes serviços prestados à comunidade itumbiarense, o presidente da Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido ao senhor Nicomédias Domingos Borges, digníssimo desembargador do Estado de Goiás, a comenda coronel Sidney Pereira de Almeida. Artigo 2º. O presidente da Câmara Municipal e o homenageado estabelecerão em comum acordo a data para a realização da cerimônia da entrega da comenda. Artigo 3º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de sessões da Câmara Municipal de Itumbiara e Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de maio de 2018. Vereador Ednon Cândido Vieira. Projeto-Lei nº 02-2018, interessado, Ednon Cândido Vieira. Assunto, dispõe sob concessão de comenda e da outros providência. Projeto-Decreto-Legislativo nº 02-2018, dispõe sob concessão de comenda e da outros providência. A Câmara Municipal de Itumbiara e Estado de Goiás, considerando o disposto no parágrafo 1º do artigo 12 da Lei nº 936, barra 1988, e considerando os relevantes serviços prestados à comunidade itumbiarense, o presidente da Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedido ao Sr. José Antônio da Silva Neto, dignício prefeito municipal de Itumbiara, a comenda coronel Sidney Pereira de Almeida. Artigo 2º. O presidente da Câmara Municipal e homenageados estabelecerão em comum acordo a data para a realização da cerimônia da entrega da comenda. Artigo 3º. Essa resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala de sessões da Câmara Municipal de Itumbiara e Estado de Goiás, aos 10 dias do mês de maio de 2018. Vereadora Ednão Cândido Vieira. Vitória. Transcrição e Legendas Pedro Negri